De que serve viver tantos anos sem amor? Se viver juntar desenganos de amor Se eu morresse amanhã de manhã Não faria falta ninguém Eu seria um enterro qualquer Sem saudade, sem luto também Ninguém telefona, ninguém Ninguém me procura, ninguém Eu grito e o eco responde Ninguém Se eu morresse amanhã de manhã Minha falta ninguém sentiria De que eu fui, de que eu fiz Ninguém se lembraria Sem amor Sem amor Quem telefona, ninguém 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 Se eu morresse amanhã de manhã Minha falta ninguém sentiria Do que eu fiz Ninguém se lembraria Ninguém se lembraria